Fala Psicologia Nova, quem fala é Anderson Vitorino, eu sou psicólogo efetivo da Prefeitura de Suzano, concurso da saúde que foi feito ano passado. Estou aqui mais para agradecer professor Alisson Barras, professor Hugo Mesquita, em forma de agradecimento e mostrar para vocês aqui um pouquinho dos meus resultados, como é que a Psicologia Nova me ajudou. Eu comecei a fazer concurso por causa do concurso de São José dos Campos, que é minha cidade natal, minha classificação geral foi 159, eu fiquei em primeiro ano especial, foi aí que eu conheci Psicologia Nova, com as lives e as aulas que estão disponibilizadas no YouTube gratuitamente. A partir daí eu decidi fazer concurso e fui fazer Suzano, na sequência, que é o concurso que eu estou hoje. Minha produção na classificação geral foi 142, Banco Funesp, fiquei em primeiro primeiro ano especial, com 72 pontos obtidos nessa questão. E o que aconteceu? Eu vi que não adiantava eu ficar esperando a décima vaga da lista especial, que eu fiquei em primeiro. Eu vi que não adiantava ficar esperando a vigésima vaga em alguns concursos. E decidi me aprofundar nos estudos, hoje eu não cometo alguns erros que eu cometi antes, eu estudo mais, eu estudo pela banca, eu estudo pelas questões, eu utilizo até hoje o material dos cursos que eu comprei, material escrito, os PDFs, PDFs do Hugo, principalmente que são do curso de Suzano, que é onde eu estou hoje. E veio Campinas. Campinas eu não fui nem para a disputa de títulos, mas eu entrei de primeiro também na lista especial, foi uma prova bem atípica do caso. Daí, depois de Campinas eu decidi que eu precisava lutar para as primeiras posições. E no metrô, que foi Banco FCC, seriam 50 classificados e eu falei que eu precisava ficar entre os 50 se eu quisesse dar um passo a mais. E tudo deu certo, eu estudei para a FCC, descobri como que era a banca, descobri de onde eles copiaram e colavam as questões e fui, fiquei em 42 e primeiro na lista especial. O metrô tem vaga específica para a lista especial, então a convocação deve aparecer a qualquer momento. Porém, eu não vou trocar Suzano pelo metrô, provavelmente. E logo em seguida veio o Suzano Social, que era da Banca Consulplan, foi uma prova típica também. O primeiro colocado ficou com 72 pontos, eu fui em 16º e primeiro da lista especial novamente. Daí veio o último concurso que eu prestei agora, que foi o último resultado que saiu, que foi a prova de São Sebastião, foi um concurso conturbado, com prova cancelada, reaplicada. Eu não cometo alguns erros que eu cometi antes, eu estudo mais, eu estudo pela banca, eu estudo pelas questões, eu utilizo até hoje o material dos cursos que eu comprei, material escrito, os PDFs, PDFs do Hugo, principalmente que são do curso de Suzano, que é onde eu estou hoje. E veio Campinas. Campinas eu não fui nem para a disputa de títulos, mas eu entrei de primeiro também na lista especial, foi uma prova bem atípica do caso. Daí, depois de Campinas, eu decidi que eu precisava lutar para as primeiras posições. E no metrô, que foi a banca do FCC, seriam 50 classificados e eu falei que eu precisava ficar entre os 50, se eu quisesse dar um passo a mais. E tudo deu certo, eu estudei pela FCC, descobri como que era a banca, descobri de onde eles copiaram e colavam as questões e fui, fiquei em 42 e primeiro na lista especial. O metrô tem vaga específica para a lista especial, né? Então, a convocação deve aparecer a qualquer momento. Porém, eu não vou trocar Suzano pelo metrô, provavelmente. E logo em seguida veio o Suzano Social, que era da banca Consulplan, foi uma prova típica também. O primeiro colocado ficou 72 pontos, eu fui em 16º e primeiro da lista especial novamente. Daí veio o último concurso que eu prestei agora, que foi o último resultado que saiu, que foi a prova de São Sebastião, foi um concurso conturbado, com prova cancelada, reaplicada. E eu fiquei em 18º na lista geral, também em 1º na lista especial. O Suzano e São Sebastião, os dois, por 5 questões, eu não fico em primeiro lugar. Estou chegando lá. Agora eu quero chegar entre os 10, nos próximos concursos que eu vou fazer. Queria mais uma vez aqui agradecer ao Psicologia Nova por toda essa oportunidade, por disponibilizar todo esse material. Quem ainda acha que não vale a pena, vale muito a pena os cursos de Psicologia Nova, eles realmente sabem o que a banca pede, eles sabem o que cobrar, eles sabem o que passar. Não tenho nada para falar da Psicologia Nova, não sei elogiar e agradecer. Muito obrigado Psicologia Nova e agora servidor efetivo de Suzano.